...entusiastas, essa vai ser um pouco assustadora. A história é a seguinte, temos duas crianças, Tayroni e Tanji. Eles se dão bem, mas moram no lado pobre da cidade. Já passamos por isso, mas esses caras acabam virando cobaias dos experimentos de algum cientista maluco criminoso. Um sujeito tem um interesse especial por produtos químicos, misturando, pra ver o que acontece. Tipo quando eu como balinhas de sabores diferentes, experimente caramelo com goma de mascar, mas enfim. Sabe como é? As crianças ficam no caminho e acabam ganhando poderes devastadores. Ele é o Manto, ela é a Adaga. Tipo tática de espionagem, sacou? Voltando pro cientista louco criminoso. Obviamente ele tem um capanga super poderoso em algum lugar. Esses caras nunca trabalham sozinhos. O que significa que Manto e Adaga vão ter que usar todos os poderes chiques novos deles. Pra escapar do laboratório e dos bandidos. Boa sorte! Parece que os nossos heróis acabaram em uma situação um pouco complicada aqui. Será que tem algum jeito de fazer aquele portão abrir? E aí? 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 Bom, isso deu um jeito no portão. E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ufa! Outro problema resolvido! Então, o que vem agora pra nossa dupla que desafia a morte? Oh-oh! Parece que os nossos heróis interromperam o assalto de Blackout! Com certeza ele não vai ficar nada feliz! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uh-oh! Todos a bordo! É, exceto você e a Daga! É melhor ficar bem aí pra manter essa prancha no lugar! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.